Ela sempre acordava cedo Sempre a última a ir dormir Nunca ouvimos dela uma queixa Por dedicar-se tanto a nós Quando todos estavam dormindo Quase de madrugada Ela se ajoelhava e eu podia ouvir Dá-me, ó Deus, tua força Minha mãe passava as madrugadas Sempre a orar Se questionavam seus motivos Dizia que era por amor Sabia que Jesus a esperava Ao dobrar os joelhos no chão Agradeço a mamãe pelas preces E madrugadas de oração Minha mãe me deu o exemplo E eu sigo o que ela ensinou Hoje tenho minha família E sei o que é orar a sós É nessas horas que eu clamo a Cristo Por sua força e seu poder Pois eu sei que ele ouve a oração de um pai Quando em meio à madrugada Minha mãe passava as madrugadas Sempre a orar Se questionavam seus motivos Dizia que era por amor Sabia que Jesus a esperava Ao dobrar os joelhos no chão Agradeço a mamãe pelas preces